Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no ar. Mais uma análise de notícias internacionais com os principais destaques da Semana no Mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Chegamos à quarta-feira, 12 de julho de 2023. Meu nome é Alexandre Pitoli, com trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões. Na edição de hoje, você vai ouvir. Entram em vigor duras leis de imigração aprovadas por Rondessantes na Flórida. E a gente confere algumas das regras na edição do Análise de Notícias Internacionais de hoje, que só está começando. E aí na tela para você, o Edson já colocando qual é o caminho para você nos prestigiar com o seu like, o seu joinha, sua inscrição, sininho ativado em nosso canal, o canal Daniel Toledo, que diariamente traz muita informação importante para você. Se você ainda não está inscrito, não está inscrita, está feito o convite. Quero te ver por aqui. Vamos à informação, porque entrou em vigor no sábado, dia 1º de julho, mais de 200 leis polêmicas criadas por legisladores republicanos e sancionadas pelo governador da Flórida, Rondessantes, que em sua maioria buscam agradar eleitores conservadores. Entre as leis está a SB 1718, que dificulta a vida de imigrantes indocumentados na Flórida. Também a HP 543, que permite carregar armas desde que estejam escondidas. A HB 1521, na qual o uso de banheiros públicos precisa ser de acordo com o sexo de nascimento do indivíduo. E a SB 1580, que prevê que profissionais de saúde sejam autorizados a negar atendimento a pessoas com base em suas crenças e também com base na moral. O governador republicano, Rondessantes, sancionou ainda a lei que limita que o aborto seja feito com, no máximo, seis semanas de gestação. No caso desta lei, vítimas de estupro, incesto e também tráfico humano têm até 15 semanas de gravidez para fazer o aborto legalmente, desde que provem que foram vítimas de crime. Com relação à imigração, empresas com mais de 25 funcionários terão que usar o E-Verify, uma ferramenta do governo norte-americano que checa se o indivíduo tem permissão de trabalho nos Estados Unidos. Além disso, hospitais da Flórida, que aceitam o Medicaid, que é o plano de saúde do governo, terão de informar se o paciente é ou não cidadão americano ou se está fora de status. A lei prevê ainda uma pena para quem for pego transportando indocumentados. Se o motorista for flagrado com mais de 5 E-Documentados no carro, poderá ser preso. Se ele tiver um indocumentado no carro e este for menor de idade, também será penalizado. Desde o dia 1º de julho, passou então a ser proibido que governos locais emitam carteiras de identificação para pessoas que não tenham residência ou cidadania americana. O governo passa a destinar 12 milhões de dólares para programas de realocação de imigrantes indocumentados para outras partes do país. Com relação às armas, se você tem mais de 21 anos e tem permissão para comprar uma arma na Flórida, você poderá carregar esta arma desde que ela esteja escondida. Há restrições para ex-presidiários, pessoas com problemas mentais, condenados por violência doméstica, entre outros para a compra das armas. A lei elimina a necessidade de licença para porte de arma. Para carregar armas dentro do carro ou escondidas com você, é obrigatório fazer a checagem de antecedentes criminais e um curso sobre o porte de armamentos. Com relação ao uso de banheiros públicos, pessoas transgêneras não poderão usar banheiros públicos baseados no sexo com o qual se identificam. Desde o dia 1º de julho, se um homem transgênero usar um banheiro masculino, por exemplo, ele poderá ser punido. Ele terá que usar o toalete feminino, já que baseado nesta nova lei, os indivíduos têm que usar banheiros de acordo com o sexo de nascimento. A lei se aplica às escolas públicas, universidades estaduais, prédios estatais, presídios e delegacias. Com relação aos profissionais de saúde, de acordo com a nova lei de Rondescentes, em vigor desde o dia 1º, qualquer profissional de saúde ou instituição, incluindo médicos, enfermeiros, farmacêuticos, terapeutas, paramédicos, clínicas e hospitais, podem negar atendimento com base em crenças religiosas, moral ou ética. Com relação ao aplicativo TikTok e cidadãos chineses, o uso do aplicativo TikTok, fundado na China, está proibido em telefones de propriedade do Estado e dentro da rede de Wi-Fi de repartições públicas estaduais, incluindo escolas, prédios públicos e universidades. Cidadãos chineses e proprietários de empresas chinesas estão praticamente proibidos de comprar imóveis na Flórida. Estrangeiros de países considerados preocupantes, como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Rússia, Irã e Síria, também têm restrições para compra de terras na Flórida. Veja, logo no início dessa informação, para mim a gente mata a charada com relação ao que diz a imprensa com viés de esquerda, democrata nos Estados Unidos, e o que propõe esse novo pacote de leis que está em vigor na Flórida desde o dia 1º de julho. Veja, quando a gente fala, por exemplo, da SB 1718, para mim liquida a fatura e demanda pouco comentário, quando eu apresento aqui a lei SB 1718, que dificulta a vida de imigrantes indocumentados na Flórida. Se eu estivesse lendo aqui que dificulta a vida de quem anda na linha, eu estaria preocupado. Se eu estivesse aqui invertendo valores, como nós estamos acompanhando de maneira triste e muito preocupados no Brasil, aí realmente eu estaria contra o que propõe Rondessantes. Mas espera um pouquinho. Se a 1718 dificulta a vida de imigrantes indocumentados na Flórida, eu estou tratando de pessoas que precisam buscar a regularização do seu status, da sua condição dentro do país. dessa forma, não é que eu vou jogar contra o que diz Rondessantes. Veja, lei que é apoiada por republicanos conservadores, é lei que deve ser apoiada por qualquer um do bem, qualquer um da direita conservadora, mas que independentemente desse viés, tenha valores como a própria família, quando se trata dos banheiros, quando se trata da proteção do indivíduo e o posse de arma, facilitando o posse de arma, que deve estar escondida apenas, desburocratizando e fazendo o Estado cumprir com o seu papel, que se não cumpre do ponto de vista da segurança, oferece ao cidadão essa oportunidade. Então, me perdoe aquele que ainda pensa de maneira diferente, mas quando a gente fala de uma lei que dificulta a vida de quem está ilegal, é uma lei ilegal. Este é um análise de notícias internacionais, com trabalhos técnicos de Edson Simões e Luiz Pereira, meu nome é Alexandre Pitoli e amanhã tem mais informação para você. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Música 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 Obrigado.